É o seu rosto, Deus 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 é o seu rosto. Eu sou o seu rosto, eu sou a coragem paixão, corra essa camisa, meu poderoso leão, o nosso leão. Bom trabalho, Paulo, adeus quando o céssimo. Tudo é água, tudo é água, tio. Vai lá! Hilton! Tira! Tira, sai, sai, Hilton! Tira, sai, semi... Tira, sai, sai. Tira, sai, tira, sai. Quida! Tira, sai, tira, sai. Ah, né, paz! Tira, paz! Tira, paz! Pra, paz! Pra, paz! Pega! Pra, paz! Bravo! E aí isso é 1, 2, 1 ,f1 é issoary isso tá tá isso pró não olha нем E aí Dá um pouco AINO 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 11 11 Fiquei 5 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL